Olá pessoal, beleza? Aqui é o Louva, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E você está em mais uma Sexta Software, que é um vídeo temático Onde a gente tem falando sobre os sistemas, sobre desbloqueios de celulares toda sexta-feira Começou o fim de semana, hashtag paz E hoje nesse vídeo eu quero trazer pra vocês uma coisa muito interessante, cara Que é mostrando como é feito um desbloqueio de FRP utilizando uma box E se você não sabe o que é uma box, ela é uma caixa Caraca, isso aqui foi bom Ela é uma caixa, só que ela tem uma função, ela tem a função de manipular os sistemas Você tem algumas funções a mais que você não tem acesso só com o notebook Ou até tem, mas tem que pagar alguns programas, né? Porém a box tem uma conexão única que é muito importante Que é a conexão direto ao EMMC Que é uma conexão direto à memória Aquele chip que está soldado na placa mãe do aparelho E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo A conexão EMMC Como é que é feito as soldas Em qual parte são Eu não vou ensinar qual é a parte, né? Porque cada aparelho vai ter os seus pontos de solda É algo bem complexo E eu já quero dizer para você o seguinte Se você achar interessante isso aqui E quiser replicar na sua loja Eu indico um curso muito bom Que é o curso do William Santos Aqui embaixo tem um link para você acessar Você vai para uma página Conhecer o curso Saber o que vai ter Saber quais são os módulos Ver os comentários de quem já comprou E você decide se compra ou não Mas eu indico porque é um ótimo curso Que ensina muito sobre box Também sobre dong Sobre estas conexões E indicação Então se você quer se aprofundar Na história do soft Esse curso é muito bom para você Mas chega de enrolação E vamos começar aqui o vídeo Esse vídeo aqui, pessoal É um vídeo que eu baixei De um canal gringo Eu vou deixar os créditos E como você pode observar Aqui na tela Já tem aqui o aparelho, né? Ele vai mostrar aqui Que está bloqueado Eu vou dar alguns pulos, né? Olha só Ele mostrou que está com a senha, né? Então ele ainda nem resetou o aparelho Ele não vai nem fazer o reset Para falar a verdade Ele vai só conectar Olha só Ele vai fazer ali um comando ali Mas Olha, acho que esse aparelho Tem como fazer esse comando, né? Ele consegue acertar Ele consegue entrar nessa parte Onde mostra as informações do software E agora ele já vai desligar o aparelho Observe que ele já abriu o aparelho Neste caso aqui é um aparelho de tampa, né? Então para abrir é mais fácil Olha, ele teve acesso aqui a placa já Ele vai remover a placa aqui do aparelho Pessoal, eu não pedi no início Mas é muito importante Vocês deixarem o like no vídeo, cara É muito importante É bem fácil também É só você rolar aqui no vídeo abaixo E vai ter o sinalzinho do like Então você clica no sinalzinho do like Que vai ser Que ajuda a gente demais Olha só Ele está aqui meio que recortando aqui, né? Uma parte da blindagem Olha só Ali temos o processador, olha só Qualcomm Aquele ali é o processador E ele tem que remover essa parte metálica, pessoal Para poder ter acesso aos pontos que ele precisa E tem que ter muito cuidado, cara Tem que ter muito cuidado porque Um movimento em falso aqui na placa Se por acaso essa ferramenta dele for para o lado Ou acabar indo muito para dentro Pode danificar o componente E pode aumentar o prejuízo, cara Aumentar o BO, né? O serviço Ele já tirou ali a parte da blindagem Ele já fez a solda Ele não mostrou fazendo a solda Mas observe que é uma micro solda, né? Olha só Ele pegou os jampas Fios de jampas E fez E fez os jampas, né? Com esta plaquinha Que é a plaquinha Que é a plaquinha do conector MMC Olha, vou pausar aqui para vocês Olha aí, ó Cada ponto aqui que ele usou São pontos do MMC Aí tem o MMC D0, se não me engano O MMC CLK O MMC CMD O SMC GND Olha só Vocês que já entendem de eletrônica Pode até conhecer essa parte do CMD No caso do GND, né? Eu não vou explicar mais a fundo Cada parte dessa Primeiro porque não precisa Segundo porque eu não sei A explicação certa disso aqui Eu só sei que essas conexões existem Que são bem comuns assim Ao ouvir, né? Quando se fala de placas Então Vamos aqui continuar com o vídeo Ele fez quatro jumpers Ele está até mostrando aqui em cima Que fez quatro jumpers Na placa Conectou agora o cabo USB No celular E essa é a conexão Está conectado o aparelho Na box E conectou o aparelho No computador Digamos assim, né? E agora ele vai abrir O programa de gerenciamento Da Medusa Pro Que é a box que ele está usando Já selecionou ali O modo MMC Viu aqui na voltagem Que ele selecionou E agora ele vai clicar em Connect Pelo MMC Olha só como é Como é até bonito, né? O funcionamento E ele disse que a conexão Está completa Já conectou a box com a placa Mãe do aparelho E agora ele pode vir Aqui nas opções E vai em Infectory Repair Reset Reset Operation Finished Ele já conseguiu finalizar A operação Será que é só isso O único que faz? A gente vai desconectar já A box da placa-mãe Aqui ele vai só montar Deixa eu dar uma placa aqui no vídeo Ele vai desfazer as soldas Sim, desfeita as soldas já Olha só Colocou a placa no aparelho Vai ligar o aparelho Ali no caso ele selecionou A marca do aparelho Que tinha na Medusa, né? Que é essa marca OPPO Eu acho que se tiver Alguma atualização nesse software Ele tem que baixar um software Que seja específico para Samsung, LG, etc Vamos ver aqui o aparelho iniciando Ele já está fechando aqui o aparelho todo, né? Olha só E já está resetado, cara E é É Foi desbloqueado, cara Foi desbloqueado Eu não vou dizer assim também Que foi assim tão fácil, né? Tipo assim Ah, foi muito fácil Não, cara Eu acho que desbloqueio Igual esse do Raposo É bem mais fácil Mas fazer o que, né? Aqui é o cara que sabe, né? E pode ser também que não seja tão simples, né? Fazer desbloqueio dos aparelhos aqui Desse da marca OPPO Que parece muito com o sistema da MIUI, cara Parece muito com o Xiaomi Então pode ser que aqui Ele já tenha feito algo Que seja mais complexo mesmo, né? Mas aqui é um vídeo explicativo Vou ter para usar aqui o vídeo agora Como vocês puderam ver Foi uma conexão que ele fez É MMC Que tem aqueles pontos de sódio Que ele precisa fazer Foram quatro conexões Eu não sei se em outros aparelhos Vai precisar de mais conexões Mas como vocês viram ali Naquela plaquinha De conexão MMC Tinha mais pontos Que poderiam ser de solda, né? E coisas interessantes Que a gente pode observar aqui É que a pessoa Precisa saber Manusear o aparelho No sentido de desmontagem Remover telas sem quebrar Porque é muito importante, né? Ou remover as tampas Se danificar as tampas Precisa ter essas técnicas também Precisa entender um pouco de solda Eu faço? Não, eu não faço aqui Porque eu não utilizo uma box E é por isso que esse vídeo Eu tive que buscar na gringa Para mostrar para vocês Só como algo interessante Aqui na nossa sexta software E mais uma vez eu te peço, cara Se você gostou desse vídeo Desse estilo de vídeo Deixa o like E você pode indicar aqui Para mim nos comentários Alguma ideia de vídeo Mário, reage ao tailandês Fazendo uma loucura lá No Xiaomi Mário, mostra um vídeo aqui Desenbloquear o Xiaomi Eu não sei se tem Mas se tiver Pode ser que eu mostre aqui Para vocês Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Até aqui Assista aqui do lado Esses outros vídeos Que tem para você assistir Que são vídeos bem interessantes Sobre software E é isso aí Falou E é isso aí Tchau